Agora sim, é definitivo, nós vamos decretar a morte, o fim dos contatores e do relé térmico. É claro que não, né? Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Lógico que não, lógico que não. Então é o seguinte, na segunda-feira, quer dizer, no vídeo anterior, nós publicamos um componente novo, que é, olha aqui, o reversing starter safe, ou seja, o reversor de partida segura. Me perguntaram o nome, no vídeo anterior me perguntaram o nome dele, mas é reversing starter safe mesmo, tá? E aí o que acontece, você vai ter que pesquisar, nesse caso aqui é um Tesis, né, da LZ8, se você colocar assim, Tesis LZ8 da Schneider, eu vou pedir pro Jefferson colocar aqui na tela, Tesis LZ8, tá? Você vai encontrar isso aí, é da Schneider esse aqui, tudo bem? Mas você vai encontrar de outros fabricantes também, se eu não me engano, a Pils tem alguma coisa do gênero, e assim sucessivamente, legal? Agora, vamos lá, eu queria responder algumas dúvidas que surgiram no vídeo anterior, porque foram muitas dúvidas lá, tudo bem? Mas, antes de mais nada, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, já ativa o sininho de notificações, já dá um like no nosso vídeo de hoje aqui, e eu quero um comentário seu aqui, porque nós estamos acompanhando, talvez o seu comentário faça com que a gente faça mais um vídeo, que é o que está acontecendo aqui agora, tudo bem? Então, olha só, meu nome é Alberto Moraes, aqui da Sala da Elétrica, que você deve conhecer, e se não conhece, legal, agora nós já somos íntimos aqui, né? Hum, né? Bom, vamos lá, para de besteira, né? Mas vamos lá. Eu vou deixar aqui no card também, na descrição, o link do vídeo que nós falamos sobre como instalar na prática esse indivíduo e o funcionamento dele, porque de verdade ele consegue sim substituir quatro componentes aqui, cinco na verdade, né? Quatro contatores mais o relé térmico, tudo bem? Mas, me perguntaram o seguinte, Everton, e o selo? Nossa, até desmontei aqui, não era para desmontar, não quebrou não, tá? Só desmontou só. E o selo? Como é que eu faço o selo desse dispositivo? Como é que eu vou trabalhar o selo? Na verdade, é assim, quando você tem a exigência de colocar isso aqui no diagrama, na parte de funcionamento do motor elétrico com reversão, seguro, é que você tem alguma exigência ali do processo de funcionamento da máquina ou a NR12 está te enchendo o saco para você fazer, enchendo o saco entre aspas, né? Porque a gente sabe que é importante ali os quesitos da NR12 no que se diz respeito à parte de segurança de máquina. Mas você precisa atender a NR12 ali de alguma forma, não é verdade? Aí, normalmente, você tem algum outro dispositivo associado ao processo, ao funcionamento da máquina. Por exemplo, um CLP, que vai fazer com que essa máquina esteja funcionando e que controle o funcionamento da máquina e assim por diante. Então, o selo vai vir desse outro dispositivo, nesse caso, do CLP, tudo bem? E aí, quando você tem ali o CLP comunicando com o seu reversing starter safe, né? Você consegue controlar a parte de selo através do próprio CLP como um todo. Na prática do vídeo anterior, já disse, tá na descrição, eu coloquei os botões, um botão verde e um preto para controlar a partida direta e a reversão da partida, não foi? Dá uma olhada aí como é que foi, ó. Vou pressionar o botão verde. Ó lá. Dá para ele girar no sentido anti-horário. Vamos ver se funciona? Ó, funciona mesmo, né? Viu, né? Olha só, então, eu fiz com o botão para mostrar didaticamente para você na prática, tá certo? Mas, é importante que você entenda que, ah, Everton, eu vou colocar esse dispositivo, eu quero colocar esse dispositivo, mas, eu quero colocar um selo. Então, beleza, você vai utilizar ali o seu CLP para fazer o selo e controlar o funcionamento como um todo do reversing starter safe aqui, né? No entanto, você fala, ah, Everton, mas eu não tenho um CLP. Não tem um CLP na minha máquina. Então, você pode, sim, controlar através de um relê de interface a parte de conexão e gerenciar o selo com um relê de interface. Isso aí seria tranquilo. Você também, pode ser que você esteja interagindo com um painel um pouco mais sofisticado e tem um relê de segurança lá. E esse relê de segurança é quem vai dar o comando de acionamento e desacionamento desse dispositivo, tudo bem? Ou mesmo, você pode pegar um, deixa eu ver se eu acho aqui, não tem aqui, ah, tem sim. Eu posso pegar um contrator, um contrator não, né? Um contrator, um contrator não, né? Então, um contator auxiliar para realizar esse selo. Aí você fala, ah, Everton, você está falando que substitui um monte de contator e aí eu tenho que utilizar um contator auxiliar para fazer o selo? Tá vendo? Não é o fim dos contatores, né? Então, a gente tem um lance aqui bem íntimo com os contatores, eles são os nossos produtos. Imagina só, se nem o inversor de frequência, é que inversor é mais ou menos, né? O inversor de frequência, nem o soft starter conseguiu eliminar a vida dos contatores, né? Imagina como seria com esse dispositivo, tá bom? O único aqui que consegue efetivamente eliminar ali os contatores auxiliares é o CLP, tudo bem? Bom, bacana, mas fizeram uma outra pergunta importante também. Falou, é, Everton, mas e a parte de intertravamento? Como é que funciona essa parte de intertravamento no processo de reversão? Já que quando a gente fala de reversão, existe uma necessidade de fazer o intertravamento entre os contatos, entre os contatores, para que eles não funcionem simultaneamente na partida com rotação horária e rotação anti-horária. Isso aí você não precisa se preocupar, porque o próprio reversing starter safe, né? Ele vai conseguir gerenciar essa segurança de intertravamento interna no próprio dispositivo, tá certo? Então, com isso você não precisa se preocupar. E sim, me perguntaram, é, Everton, mas como que eu posso controlar a parte de segurança caso o motor venha a acionar por sobrecarga? Esse dispositivo, eu pedi para o Jefferson chegar com a segunda câmera aqui, ó. Esse dispositivo aqui, ele tem os contatos 95, 96 e 98, que é o contato do relé térmio, tá bom? Agora sai da frente da câmera, Jefferson, vai, 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 sai da frente da câmera, Jefferson. Bom, pois bem, então essas foram as principais dúvidas que surgiram. E aí perguntaram também, Everton, onde é que eu compro? Aí você vai ter que pesquisar ali no site da Schneider, eu não sei, mas algumas, algumas, algumas grandes empresas trabalham com os produtos da Schneider, distribuição de materiais elétricos, como a Etil, por exemplo, que é uma parceira aqui da Saúde Elétrica, que a gente faz bastante ações em conjunto, né? Mas, você pode ir procurando a Etil Materiais Elétricos, tudo bem? Nortel e assim por diante, tá legal? Tem a Elétrica Neblina também, então você tem vários lugares aí que são exclusivos na parte de distribuição de materiais elétricos, que vai auxiliar vocês em relação à aquisição desses produtos, bacana? Outra coisa importante que foi dito ali no vídeo que nós publicamos, que aliás, de novo, tá no card, tá em algum lugar aqui, foi a questão ao custo. Ah, Everton, vende em Fortaleza? Quanto que custa? Como que eu faço? Então assim, a parte de custo, infelizmente, eu não vou conseguir passar pra vocês aqui, ainda mais sabendo que a parte de custo é meio complicado. Por exemplo, nós sabemos que, dependendo da região, do distribuidor, de vários outros fatores aí, pode implicar no preço efetivo, né? Vou comprar um ou vou comprar dez, então isso tudo pode implicar efetivamente no preço do produto e assim por diante. Então fica ruim de a gente colocar aqui. Vai que eu coloco esse vídeo aqui e daqui 10 anos você tá assistindo e aí o preço já tá muito maior. Ah, Everton falou que é, 200 e agora tá 600. Então, putz, que inflação danada, né? Mas tudo bem. Então eu quero que você se atente nisso. Uma coisa que eu quero que você se atente é fique de olho nas atualizações, nas novidades que nós colocamos aqui no canal do YouTube, que os outros meninos aí da área de elétrica colocam também no canal do YouTube, por exemplo, Mundo Elétrica em geral e assim por diante. Porque a nossa ideia aqui é sempre colocar conteúdos que façam a diferença pra você no dia a dia e que traga pra você solução viável e eficaz para que você se atualize efetivamente e consiga, se você for autônomo, prestar um serviço pro seu cliente, se você for funcionário, sugerir a melhor solução pra dentro da empresa onde você atua. Tudo bem? Bom, então essas foram as dúvidas do vídeo do Reverse Insider Safe, eu me apaixonei por esse dispositivo aqui, pra ser sincero, né? Ah, outra coisa que perguntaram também. Ah, Everton, não tem esse conteúdo lá no curso de Comandos Elétricos? Tem sim, nós já colocamos. Você que é aluno da sala da elétrica, do curso Máquinas e Comandos Elétricos, já tem um capítulo, um capítulo inteiro, sobre como você pega e instala isso aqui na prática, a partir de diagramas elétricos e assim por diante, tá? Pra quem já é aluno, tem lá, se não me engano, são 5 aulas, Jefferson? 5 aulas, são 5 aulas que nós fizemos exclusivos pra você que é aluno nosso do curso de Comandos Elétricos. Se não for 5 aulas, depois você fala assim, ah, Jefferson, errou, não é 5 não, é 6, é 4, tá bom? Mas eu acho que é 5 aulas mesmo, tá legal? Bom, basicamente é isso, se você gostou do nosso vídeo de hoje, se tá esclarecida a sua dúvida sobre o nosso vídeo anterior, dá um like aqui no nosso vídeo, se você gostou, dá um like também, se você tiver alguma outra dúvida, ou você queira ver algum outro componente que a gente possa mostrar, um like pra você, é só você colocar no comentário e, quem sabe, a gente faça um vídeo com a sua solicitação, tá legal? Você conhece algum dispositivo que é inovador e que ninguém nunca falou? Coloca aqui no comentário, que aí a gente pega e produz o vídeo pra vocês, tá legal? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo!